E aí pessoal, o nicho aí que eu terminei de fazer aí feito em drywall Material feito com gesso Tá aí a caixinha, colocada a caixinha aqui Essa é a caixinha de luz, tá aqui o nicho aqui ó O acabamento aí perfeito aí ó Meu acabamento aí ó Vou tá postando isso aí lá no meu canal, no Facebook Quero que o pessoal lá veja esses vídeos lá e dá um joinha lá Olha aí pessoal, acabamentozinho aí ó O serviço aí fica aqui no Parque D. Pedro, centro de São Paulo Tem muita coisa pra ser feita aqui no terminal da obra Que a gente vai tá mostrando Também fiz aqui também uma parede aqui no fundo aqui ó Fizemos a parede pra poder colocar no esquadro Tá aqui a parede de drywall Certo É que obra pessoal, pra gente gravar um vídeo Isso é meio embaçado, porque aqui é pequeno Tem muita tranqueira aqui ainda pra ser Pra levar embora Vê como é que é aqui ó Isso aqui é tipo uma kitnet Pequenininho Entendeu? Aí ó Tem muito serviço aqui que vai ser feito Ainda vai colocar o piso Procelanato no chão A gente vai tá mostrando pra vocês aí no prosseguir da obra Isso aqui é o ajudante Patrick Então salve aí Patrick Salve Manda aí Patrick, o pessoal lá entrar no canal lá e se inscrever lá Se inscreve no canal, se inscreve, compartilha Isso aqui é Vem que compartilha Patrick é fera lá no YouTube né Patrick É Aí pessoal, mais uma vez aí Servicinho aí Obrigado pessoal Entra no canal da gente lá e se inscreve lá pessoal E dá um joinha lá